Saiu o intro Dengue. Dengue já estudava comigo na escola e tal. Eu não tocava ainda, na verdade. Eu só andava com eles, a gente era amigo, e ia tomar cerveja e conversar sobre música. Do nada, eu comecei a tocar baixo, foi uma coisa bem estranha. Aí a gente fez os primeiros ensaios, sei lá, uma semana, duas semanas depois, e a gente já tinha um protótipo dessa banda, que chamou Lostal. É o novo som, na cidade do Recife. Os rios vão crescer, maracatu, psicodélico, capoeira da pesada. Pumba, meu, rádio, pumba, pumba, birimbao, elétrico. Fregos, samba, flores, flores unidas e alegria. Por isso, nada de errado em nossa recifia. Fregos, samba, flores unidas e alegria.